O Salão Nobre de Laranjeiras foi palco do primeiro simpósio de direito desportivo Fluminense Futebol Clube. O Fluminense é um clube reconhecidamente forte no seu departamento jurídico, um clube que sempre teve grandes advogados, como o Dr. José Carlos Vilela, que é considerado o maior advogado da história do clube, e tantos outros que passaram por aqui. Então era muito importante que a gente fosse o primeiro clube a fazer um simpósio de direito desportivo. Eu sou um advogado de direito esportivo, nasci nessa área aqui no Fluminense, comecei aqui em 1998 como advogado. Na área esportiva, como estagiário na área esportiva. E a gente conversava muito com o departamento jurídico, o departamento jurídico queria muito fazer esse evento, para que a gente pudesse reunir grandes nomes da advocacia, grandes nomes do tribunal de esportiva. E a gente está muito feliz hoje, recebendo aqui profissionais de outros clubes também, de clubes com irmãos. Então assim, que a gente possa, que essa iniciativa possa se espalhar também por outros clubes, né? E a gente já começar a preparar o segundo simpósio aí para o ano que vem. Durante dois dias, os profissionais mais renomados da área apresentaram painéis com temas importantes. Contrato especial de trabalho, lei do esporte, justiça desportiva, a importância feminina no mercado do futebol, mercado de transferências, violência nos eventos esportivos, resoluções de disputa no âmbito do futebol e educação antidopagem. A diretora jurídica do Fluminense, Roberta Fernandes, falou sobre como surgiu a ideia do simpósio. É, na verdade, uma ideia que vem da necessidade que o Fluminense historicamente tem de sair na frente, de ser pioneiro, de fazer história, de escrever a história. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje. É o primeiro simpósio de direito esportivo organizado por um clube de futebol do país. A gente calou uma seleção de craques aqui da área, de diversos clubes, de diversas áreas para estarem representados aqui discutindo diversos temas do direito esportivo. O objetivo principal é de aproximar essa área que é apaixonante, que é o nosso amor, dessa galera que não tem tanto acesso, que não conhece tanto da matéria ainda. Gente que já conhece muito também, que está dividindo esse espaço conosco, para que a gente possa fazer uma grande celebração do direito esportivo, a nossa paixão, que é a área, e para que a gente possa aproximar essas pessoas e viabilizar a network entre elas também. Então, acho que é uma grande celebração, é o Fluminense mais uma vez saindo na frente, é a gente aí fazendo a história, escrevendo a história em tempo real, com grandes craques, grandes exemplos, grandes ídolos aqui da matéria, que estão aqui pertinho dessa galera que está começando agora e que um dia, quem sabe, não vai estar ocupando os lugares que a gente ocupa hoje. O evento recebeu ao todo mais de 500 pessoas que puderam debater sobre desafios e oportunidades do direito esportivo no Brasil.